E vamos direto a Linhares, que registrou a primeira morte por dengue no município. Essa é também a segunda confirmada este ano no estado. A vítima é uma mulher de 56 anos. O Cláudio Alves tem informações pra gente. Boa noite, Cláudio. Olá, Penélope. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo. Uma mulher de 56 anos, moradora de Linhares, foi a primeira vítima fatal da dengue aqui na cidade neste ano de 2024. Ela morreu no último dia 7 de fevereiro, mas a causa-morte só foi divulgada agora. A repórter Larissa Garcia tem as informações. Foi confirmado nesta terça-feira o primeiro óbito por dengue aqui em Linhares. A cidade vive uma epidemia da doença desde 2023. No ano passado, apesar de mais de 10 mil casos confirmados, tivemos apenas oito mortes. O óbito confirmado foi de uma mulher de 56 anos, com comorbidades, moradora do bairro Lagoa do Meio. Só nestes dois meses do ano, foram confirmados 1.289 casos, quase um terço de todos os casos confirmados do ano de 2022. Outros 611 estão em investigação. A prefeitura reforça a necessidade das ações individuais de combate ao mosquito e reforça também que em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurarem o posto de saúde do seu bairro. E nós continuaremos acompanhando as ações de enfrentamento da doença e também conversamos com alguns moradores para ouvir o que eles têm a dizer. Eu acho horrível o que está acontecendo, mas eles têm combatido muito, né? Eu acho pouca fumaça. E o povo tem que cuidar mais dos quintalos. O meu eu cuido, eu só não sei dos vizinhos. Está muito feio, tá? Então até eu estou aqui com minha mulher que ela está com dengue. Então não está bonito não, para ninguém. Então a gente tem que cuidar dos outros e se cuidar também, porque não está bonito não. Os mosquitos estão pegando mesmo. Agora eu estava falando com você, você falou que você sabe o que tem que fazer para enfrentar a dengue. O que tem que fazer, você sabe? Tomar vacina. Tomar vacina e mais o que? Em casa a gente tem que fazer como para não ter dengue. Não pode deixar água parada. Todo cuidado é pouco, alerta máximo, né? O veículo fumacê tem percorrido os bairros aqui da cidade. Agora cada morador precisa fazer a sua parte. Obrigado, repórter Larissa Garcia. E uma carreta e uma caminhonete se chocaram no início da tarde desta terça-feira na rodovia BR-101, no perímetro urbano de Linhares. A batida entre os dois veículos aconteceu no cruzamento entre os bairros Novo Horizonte e Conceição. Não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito ficou interditado parcialmente por alguns minutos, mas logo em seguida voltou a fluir normalmente. O Estado do Espírito Santo tem registrado aumento expressivo na abertura de novas empresas para garantir a sobrevivência do negócio. No entanto, é preciso boas estratégias de gestão, segundo o Sebrae. Trabalhar para si, tirar um sonho do papel, ter a sua marca reconhecida no mercado é o desejo de grande parte dos brasileiros. No último ano, o Espírito Santo conseguiu o maior número de aberturas de empresa dos últimos 10 anos, com uma média de 57 abertas por dia. Fazer isso, dar esse primeiro passo, não é uma tarefa fácil. E é necessário coragem e planejamento. No Brasil, geralmente tem duas situações que levam a pessoa ao empreendedorismo. É o empreender por oportunidade e o empreender por necessidade. No nosso país, a maioria das pessoas ainda empreende por necessidade. Durante a pandemia, por exemplo, muitas pessoas se viram na necessidade de empreender, uma vez que perderam seus empregos, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. E aí, mesmo empreendendo por necessidade, quanto mais planejamento, quanto melhor preparado, maiores possibilidades de sucesso. No ano passado, 20.532 novas empresas foram abertas no Estado. Um crescimento de 5,21% em comparação com 2022. As atividades foram principalmente nas áreas de vestuários e acessórios, como, por exemplo, a marca Boneca Bonita. Esse mercado infantil, ele sempre brilhou, meus olhos, né? E aí, quando eu engravidei, que eu tive meninas, e aí me despertou mais ainda o interesse pelo mercado infantil. Porque quando você precisa comprar roupas para as suas filhas, é diferente. No decorrer da jornada empreendedora, muitos desafios aparecem. Mas ter a humildade de reconhecer a necessidade de ajuda e ter com quem contar é muito importante. Desafiador. E todo dia acontece uma coisa nova. Então, assim, você planeja as coisas e acha que vai acontecer daquela forma. De repente, você percebe que não é nada daquilo. E aí, você tem que refazer todo o planejamento. O bom é que eu sou persistente e que eu tenho uma equipe fantástica por trás de mim, sabe? Eu não estou sozinha. Hoje, o principal desafio dos novos empreendedores é abrir uma empresa e conseguir mantê-la. Uma boa gestão e uma educação financeira são partes fundamentais do processo. Uma dica importante é que ele faça uma boa gestão. Por exemplo, o controle financeiro. Ele estabeleça um preço de venda competitivo no mercado. Que ele tenha um bom controle de fluxo de caixa, capital de giro. Que ele conheça o seu ponto de equilíbrio. O meio é importante que não descuide do atendimento. Para que ele possa fazer um atendimento que encante o seu cliente. Que o deixe satisfeito. E que crie um diferencial referente à concorrência. Porque o investimento no início, ele é puxado. Você só investe, né? Você não tem aquele retorno. E é bom você ter clareza disso. É empresa e Ester. Eu tenho que separar as coisas, sabe? Essa clareza eu já tenho. E eu acho que a chave é essa. Você ter parceiros. Ter humildade. Para poder recomeçar. E vamos embora. A Ester está empreendendo há cinco meses. E não está medindo esforços para que esse sonho, que um dia existiu no papel, permaneça e cresça ainda mais. O meu sonho é ver que as mães lembrem da marca para poder... Tipo assim, eu quero uma roupa para minha filha. Nossa, eu podia comprar na boneca bonita? Aquela marca é legal, sabe? O meu sonho é esse. E ter a satisfação das pessoas de falar, poxa, que qualidade legal, que estampa linda, que roupa linda. Sabe? E de repente, ver crianças vestidas como crianças, adolescentes vestidas como adolescentes, sabe? Acho que é o sonho. É isso. Acho que é o sonho de todo empreendedor. A gente quer crescer. É isso.